Música Autoridade de Falta Controla Operador Econômico Sira Nebe aproveita o de manipula folha incessante e alorron finado Preocupação uneia atuou se comandade nebe bucamores e adili Também folha necessidade básica a se em mercado nacional E a celebração lorron finado Comunidade aleia cataclosa se aproveita lorron bot O de raçaí folha incessante Também se reúse o governo atuou o controle O governo tem que controlar a macazba Loja se rebe Folha incessante Tem que ser a menino situado para a mim Ola isbeletama Tamba agora né Senti arrasca O governo la controla O governo la controla O governo lorron E o governo não se rebanou Ou o governo O governo Peraí O governo Senti arrasca Como sempre se Estados Unidos aqui, vamos mais a explíquirem. Mais eles gostaram de aceitarismos no Pkie de autjointe, em manlegado, tudo que o mercado, dizemos justamente três partes a sua empresa, como geralmente料 que você faz novamente, porque são pessoas diferentes fantásticas, quando a ajuda para precisar receber o seuエxtenamento, Antes que o governo ralou na intervenção, a tunormaliza a folha em fóssego e o mercado nacional, mas o governo ralou na intervenção continua a folha em fóssego e o dólar em fóssego e centavos em fóssego. Laura Xavier, Lamberto da Silva, Giamen.